DJM Diretamente é Estante Lafac Me salvando a maloca que não desmerece Esquece o suco e praia dar em qualquer lugar Sou Capomba, sou Leste, oeste, sou Norte Baixado, forte abraço, vamos legalizar Legaliza, vamos curtir a brisa Andando a trouxe, mandando a pia do Salarista E avisa, GM na batida Hit, man, e não vai nos hits periferia Cê quer o menor brincar Foguete na mão dele Fazer a quebra parar Eu não me aborrei 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 Mas não vou me abrigar Não é minha ou não sou você Cê acha feio Com os artigos de ouro e os plaquês Da onde vem, bebê? Cê acha feio Composição pede pra eu comer De quarto ela vem, vem, vem Cê acha feio Com os artigos de ouro e os plaquês Da onde vem, bebê? Cê acha feio Composição pede pra eu comer De quarto vem, 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 vem Chama, grama, fama Tô com umas gramas na beira da praia Por de amanhã Chama, grama, fama Tô com umas gramas na beira da praia Por de amanhã Tô me sentindo importante Nunca importado com banco de couro Um tempinho atrás Eu desacreditado passava sufoco Sem chance de ter uma vida melhor Chutei o balde, acertei mais um som E sem maldade, disposta de mim Desde a boa vai ouvindo meu som Agora só quero curtir Viver o que tiver que viver Vai se animando, véi O jogo foi feito pra eles ganharem Mas quem falou que nós ia perder Bando meu corre pra me adiantar Vai resistir na favela a vencer Chama, grama, fama Tô com umas gramas na beira da praia Por de amanhã Chama, grama, fama Tô com umas gramas na beira da praia Por de amanhã Cê quer ouvir o menor brincar? Tem um foguete na mão dele Vai fazer aquela barata Que a loirinha de olho verde Venha se hipnotizar O meu nó que traz o meu Mas não vou me apegar Não é minha ou não sou seu E de doze mola vou pisar no leve Veio lá de fora o Betinho buscou Pra pisar no puro era difícil o leque Da nada, lançava um camelô E meu doze mola troca a marcha do bichão Desce, sobe, marcha Vou sair da norte e da leste Vou pro Capão Em todas quebradas Ai que saudade, GM Ai que saudade que eu tô Curtindo o peão Uma aglomeração Toma uma bala Amor Ai que saudade, GM Ai que saudade que eu tô Curtindo o peão Uma aglomeração Toma uma bala Amor Se quer Deus Menor Brincar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Cê acha o quê? Os artigos diários pra quê? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Cê acha o quê? Depois o seu pede pra te comer De quatro vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem E ae, quem foi pisar? Jogador claro Só lançamento avaliado e melhor GM Vem, vem